O que é que tá faltando aqui? Espelho Bora Sofia Isso foi ele que pediu? Foi ele que desconectou Não, isso foi o meu Foi eu? Foi Não, mas eu desconectei Tem outro cabo dele não Sofia O que tava lá na caixa dele era esse Isso, deu direitinho? É porque você entrou na academia Você entrou pra saída de vídeo E na vídeo, que ainda dá pra me mostrar? Certo, mas só... Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.